NÃO PARA, 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 NÃO Heyo guys, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo Rocha e tá começando mais um vídeo pra vocês Gustavo, que maravilhoso, eu entreguei o olho de bicho Hoje nós faremos a playlist de funks antigos Por quê? Porque a gente decidiu relembrar os funks antigos Porque o funk hoje tá muito em alta Eu vou fazer de 1995 até 2009, 15 funks que fizeram muito sucesso Todo mundo conhecia o funk e tal, mas não era tão em alta quanto é hoje Então, hoje nós faremos pra relembrar esses funks maravilhosos E eu espero que vocês gostem desse vídeo, por favor, sem muitas delongas Pra gente começar esse vídeo, mas se inscreve, dá o like e ativa o sininho de notificação, tá bom? Não é só tipo, ah, ele tá pedindo o like, mas eu não vou dar Eu espero que você dê esse like Vai acontecer uma coisa maravilhosa essa semana em sua vida Enorme... Aquilo que deu Por favor, deixa o like, isso é muito importante Primeira música, vai, Rap da Felicidade Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Eu só quero é ser feliz Eu amava essa música Todo mundo sabe cantar essa música Os funks de antigamente, todo mundo sabe cantar até hoje Pelo menos eu acho, né? Enfim, vai, próximo Essa daqui é a ícone, Dança da Motinha Eu, 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 eu amava essa música Aliás, essa música toca nas festas até hoje Eu gosto, adoro quando toca funk antigo Pra poder dançar e tudo mais Então, por favor, se vocês conhecem essa música Canta aí comigo, né? Pra eu não ficar cantando sozinho E essa aqui é famosa também Não, tô dançando, né? Malha Funk vira de ladinho Calma, deixa eu fazer de novo Eu amo essa música Vida de ladinho Enfim, vamos pra próxima, vai Essa aqui, vocês conhecem? Tá de quebra barraca, elas estão descontroladas Ah, que isso Elas estão descontroladas Elas sobem, elas descem, elas dão uma rodada Elas estão descontroladas Vamos para a próxima Que eu tô passando um pouco de vergonha aqui já Já é sensação Essa aqui é a dona? Bota a mão no ó Vai e volta a sensação Já é sensação Baby Essa música toca até hoje E toda festa que eu vou Que toca essa música O pessoal pira muito Já é sensação Eu adoro dançar essas músicas Meu Deus do céu E como vocês sabem O Bondi do Tigrão lançou, tipo, inúmeros sucessos Todo mundo sabe quem é o Bondi do Tigrão Então eu decidi separar três músicas deles Que fizeram muito sucesso Que com certeza vocês conhecem Então vamos cantar o Bondi do Tigrão Morto Muito Louco E jogue seus braços pra trás Balança seu pescoço No swing da batida Com o morto muito louco Para, para, pam, pam, pam Vocês sabem como dança isso? É assim, ó Para, para, pam, pam, pam Ei Para, para, pam, 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 pam Você tem que levantar a perninha e ir balançando, entendeu? Você não pode descer a perna É assim que se dança Levante sua perninha e balance sem encostar no chão Baile todo do Bondi do Tigrão Essas músicas são ícones, né? Próxima Essa música aqui é a melhor Essa música é um ícone Vou te dar muita pressão Então martela Martela Martelo, martelão Levante a mãozinha Na palma da mão Soar na vez que toca na balada Eu até abro espaço Eu sei porque eu amo deixar essa música Vai, próximo É MC Márcio Glamurosa Glamurosa Rainha do funk Poderosa Olhar de diamante Nos envolve Nos faz Essas músicas são muito boas, né? Eu vou ter que baixar tudo Vou ter que fazer uma playlist De músicas de funks antigos Tô decidido Vou ter que fazer Agora do Capra Capra é um ícone do funk É a do Tébio Calma, a música Desculpa Faz a oê hoje Senão vou dar um tapa na sua testa Aprendam isso Toda vez que alguém arrota Tem que fazer a oê Se você não faz A pessoa pode dar um tapa na sua testa Pode brincar disso É bem irritante Aí, ó Só pra falar MC Naldinha, MC Bete O Tapinha Não Dói Nossa, quantos séculos faz Que eu não escuto essa música O Tapinha Não Dói Gostava, gostava MC Sapão, Tô Tranquilão Eu confesso que essa música Eu não gostava tanto É, tipo, se ela toca na balada Aí eu fico Sei lá Igual Glamurosa Glamurosa Eu acho legal Mas não é uma música que me agita pra dançar Enfim Só tô dando minha opinião MC Leozinho Se ela dança, eu danço Essa música é uma música da hora também Perla Tremendo Vacilão Essa aqui é ícone Dançou que era o cara Mas não é bem assim Agora Papa Bobo vai correr atrás de mim Essa música era da hora Perla, cadê você, Perla? Aparece! Não some não MC Biju Dança do Aviãozinha Agora pra ficar legal Quero ver as gatinhas arrastando a geral Na dança da bundinha Oi, dança, dança da bundinha Na dança da bundinha Oi, dança, dança da bundinha Essa música é... Eu conhecia Mas eu não sabia cantar ela muito bem Mas eu conheço ela Tipo, eu conheço Enfim, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Por favor, se você gostou Deixa seu comentário aqui Porque aí eu posso fazer mais playlists de funk antigos Pra vocês poderem baixar Caso vocês queiram Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa um like Se você não gostou Um like vai ajudar também Se inscreve no canal Se você não for inscrito Aí também ativa o sininho de notificação Ali em cima ou ali embaixo Pra toda vez que eu postar vídeo Você receber a notificação no seu celular E me assistir Um beijo Até a próxima E tchau